Olá, vou fazer outro vídeo do passo a passo rápido pra maquiagem do dia a dia. Já passei por outro salário, já passei creme de rosto. Agora, a base, onde é que está a base? Retorno as oveiras. Eu vou passar hoje antes porque eu tô com as oveiras muito afundas. Minha esponjinha já tá aqui. O mesmo corretor eu vou passar na pálpebra. Lembrando que isso é maquiagem, tem que ser no máximo 10 minutos, porque tem que levar o povo pra escola. Então, tem que despachar. Vou fazer aqui um truque. Eu ganhei uma base de pele negra. Como não vou espetizar ela, vou fazer ela aqui. Umas gotinhas. Eu vi que tudo se usa, mas ela se estroca. Depois, a base... Primeiro, eu vou pegar essa parte assim, mais fininha. Fazer as escuras todas. Essa daqui puxa sempre pra cima. Lembrando que ela é uma base muito escura. Vou vir ao outro lado. Vou esfumar ela. Eu, como eu tenho as raízes brancas, posso até dar uma puxadinha, que ela dá uma pintadinha na raiz. Já engana. Também já estou espalhando mais, esfumando o escuro. Já ficou o contorno feito. Peço desculpa. Eu colocou o seu nulo. Aqui também, ó. Vou puxar pra raiz. Veja. Agora já vim com essa. Tem que fazer uma limpeza de pele, ó, gente. Estou cheia de borbulha. Falta de tempo. Vez que já não se nota, nós usamos uma base de pele negra. Espalhar aqui pro pescoço. Não quero sugerir a minha roupa. Bom, não é? Já tá o... Vou deixar a minha pele aqui, ó. Vou separar o meu pincel. Vou levar o papel gênico mesmo. Vou pegar o meu tom clarinho. Vou passar um tom clarinho no olho todo. Batendo sempre. Não tem pincel. Não tem pincel faz o quê? Faz com o dedo. Ó. Tá vendo? Ó. Com o dedo. Não faz mal nenhum. Não há desculpa. Agora... Vou pegar um rosa. Um conjunto de rosa. É uma pincel menor. Essa semana eu faço com maquiagem toda com batom. Tipo, fazer o olho, o contorno e a boca com batom. Pra ver que também dá. Mas pode, quando viaja, vai pra pouca coisa, faz qualquer. Dá pra fazer no dedo também, isso claro que dá. Mas eu não ia tecer hoje. Então, eu não vou sujar a mão agora que eu tô com pressa. Estão na pressa. Estamos na pressa. Então, apanhamos este. Vou pegar um pouco de pincel. Pelo menos três pincéis tem que ser, porque assim, não dá pra ser feliz. Vou pegar um ponto de rosa mais clarinho. Aí, assim, tipo, quem gosta dele fosco, usa assim, faz o lápis, tal, tal, tal. Mas eu sou maria dos brilhos. Eu vou usar um brilho. Um brilho. Não sei se vai se ver. Vou fazer com o dedo. No vídeo, a cor tá diferente, mas tá um rosa. Sentir onde? Porque o brilho pega melhor com o dedo do que com. Vamos ver. Eu vou fazer duas cores. Duas cores. Agora, o quê? Cadê o lápis? O que é o lápis? O que é o lápis? Está caindo. Caí do. O lápis está precisando de outro. Eu gosto de fazer assim. A ponta tá fininha. Lembrando que esse lápis é um lápis à prova d'água. E bem macio. Porque senão, não pinta assim. Eu faço assim, que eu já tento em cima e embaixo. Aí, hoje, se calhar eu tô com pressa, vou fazer o risquinho aqui, um risquinho só até o meio. Só fiz até ali, tá vendo? Não vou fazer tudo. Eu não quero fazer risquinho, não faz. Também vou fazer um risquinho com a sombra. Fica bem. Veja aqui, eu vou dar uma juntadinha. Tá bom? Eu não costumo prestar uma falsa. Primeiro que demora. Depois, muita paciência. Então, vamos lá fazer. Como tá com máscara, eu não queria fazer o contorno. Mas, pra vocês não dizerem que não dá tempo. Porque dá tempo sim. Tô pegando esse aqui do meio. E passando. Ele já vai fazer quase um blush também, mas quase. A gente não tira a máscara, né? Passa aqui na têmpora. Aqui na testa. Todo dia eu faço os contornos do nariz, isso. Mas, pro dia a dia tem dó, né? A gente tem mais o que fazer. Do que tá a fazer esse tipo de coisa. Peguei esse pincel. Vou ver no iluminador. Vou passar bem aqui na arcada da sobrancelha. Isto. Aqui, ó. Ainda tô me demorando. Eu tô me demorando. Deixa eu ver o que me falta aqui mais. Rímel. Eu acho que eu fiz o... O risco grosso. Tava sem minha caneta de eyeliner hoje. Vou dar um jeitinho ali. Hoje eu tô com tempo. Se eu não vou fazer a sobrancelha, eu vou pedir. Vamos fazer a sobrancelha. Cadê o pincel, a sobrancelha? Não é este? De pincel, de pincel, de pincel. De pincel, de pincel. Cadê, 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 cadê? Nossa. É tanto pincel. Tanto pincel, tanto pincel, tanto pincel. Como é que quer o pincel, o pincel vai pra cá. O que eu vou fazer agora? Vou pincel pra cima. Vou vir com um pincelzinho. Não acho que eu quero. Não acho que eu quero pegar esse. Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar o quê? Vou pegar o do coisa. Eu tô com pressa. Eu gosto de fazer uma marcaçãozinha aqui e puxar. Supostamente teria que ser com a cor mais escurinha, mais apressa. Não sei se consegue ver bem. Vou pegar o de novo. Com o pincel. Pode ser com rímel velho. Lava. E usa pra fazer o esfumado. Só pra dar uma racinha de saúde. Aí vai ter que passar batom. Não vou passar batom. É, periquita. Eita. Já não sei. Eu tô quase atrasada. Cuidado quando é o batomate. E 24 horas. Se borrar, tem que limpar mais. Loguinho. Então, eu vou... Passar o de tudo de máscara. Mas quando ela... Olha a porcaria. Já fez porcaria. Mas aí pode vir com a... Com a esponjinha e passar. Acho que tá bom. Mas acho que o lápisinho podia ter vindo um bocadinho mais pertinho. Não acha? Ó. Pontinha borrou. Dá um jeito. Já resolvi o borrou. Acho que essa cor nem era o ideal dessa boca hoje. Ó. Já não sai, ó. Por mais que você queira. Acho que tá bom, tá não? Agora vai sacudir um bocado o cabelo. Tá. Peixinho. Se gostou. Se tá prática. Ó. Vou fechar os olhos. Fazer igual a... A margem de chique, ó. Então, o que que acha? Eu vou trabalhar, tá ótimo. Vou trabalhar de máscara. Ficar com o olhinho assim. Então, olha. Acho que tá bom. Hum? Não dá? Vou apresentar a minha pra ir trabalhar. Beijinho.